E a gente segue falando agora de alpinismo. Um morador de Novo Hamburgo conquistou uma façanha e tanto. É o primeiro gaúcho a concluir uma das aventuras mais difíceis do mundo. Chegar ao cume das montanhas mais altas nos sete continentes. O último desafio foi sem dúvida o mais árduo e também inesquecível. Monte Everest na Ásia. Acima das nuvens, mas com os pés no chão. Sonhos que viram realidade a cada passo rumo ao desconhecido. Natural de Novo Hamburgo, Gilberto Toyn, mais conhecido como Gilberto Topo, foi o primeiro gaúcho e o oitavo brasileiro a concluir o desafio Sete Cumes. Chegar ao topo das montanhas mais altas dos sete continentes. A ideia surgiu meio sem querer, há dez anos, quando ele comprou um livro sobre a grande aventura. Na verdade, o projeto Sete Cumes surgiu com uma vontade, certo? Uma realização. Eu tenho que fazer algo. A história começou em 2010, quando Gilberto subiu o Monte Elbrus na Europa, no território russo. No ano seguinte, venceu as trilhas do Kilimanjaro, na Tanzânia, e viu a África de cima. Em 2012, foi a vez do Aconcágua, na América do Sul, na fronteira entre a Argentina e o Chile. Em 2013, foi para a América do Norte e escalou o Denali, no Alasca. Dois anos depois, desembarcou em Papua Nova Guiné, na Oceania, onde chegou ao cume da pirâmide Carstenes. Em 2017, viajou para a Antártica, onde encarou um frio de 40 graus negativos, até atingir o topo do Monte Vinson. Mas o desafio mais difícil estava no Nepal, na Ásia. Era a hora de enfrentar o temido Everest, o ponto mais alto do planeta. O pico da montanha está a 8.848 metros de altitude. O ar é rarefeito. Possui um terço de oxigênio em relação ao nível do mar. A expedição de Gilberto durou 55 dias. Neste tempo, ele percorreu trilhas que pareciam intermináveis. As palavras que eu não vou esquecer, faltava, eu estava muito perto. Daí o guia passou e disse, Gilberto, 25 passos para o sucesso. À 1h45 da tarde do dia 21 de maio de 2018, lá estava ele, no topo do mundo. 30 minutos. 30 minutos inesquecíveis. Total. Eu sei, eu conto cada segundo tudo que eu fiz para ti lá em cima no cume. Só que aquele momento, depois de 30 minutos, ele acabou. Daí, é virar e olhar. E dizer, agora eu tenho que voltar. Voltar para a realidade. Passou. Daí, tu começa a descer. Daí, acabou a força. A equipe de Gilberto passou oito horas sem água. Cilindros de oxigênio desapareceram. Tensão constante. Começando que quando tu sobe para o cume no acampamento 4, para cima, tu vê, infelizmente, tu vê ainda corpos de pessoas, sabe? É muito desgastante isso, porque as pessoas que estão ali também tinham o mesmo sonho que tu tinha, que tu realizou. Bom, Gilberto, você está aqui em São Issalvo, em torno de 15 quilos mais magro, mais ou menos. Já engordei um pouquinho. O que você teve, assim, de decorrências de saúde nesses 55 dias aí de viagem? Olha, na montanha, tipo, nada. Eu estava muito bem na montanha. Eu me cuidei bastante. O antes, fiz todos os exames necessários. Eu cheguei muito bem lá. Eu me alimentei o máximo possível. O máximo. Uma experiência que fica. Para sempre. O Gilberto antes do Everest é uma pessoa, depois do Everest é outra. Totalmente. O Everest vai me ajudar muito. Ele me ajudou muito. Ele me deu a oportunidade de ser escalado. Se fosse futebol, eu chamava de novo a Débora, como é a aventura, alpinismo. Luciane Coleman comenta, porque, afinal de contas, ela é a nossa alpinista de plantão. Olha, Felipe, cada vez que eu vejo o relato dele, eu me emociono, sabe? E ele falou uma frase, assim, o Everest me permitiu, né, ser escalado. A gente diz que a gente não conquista, né, uma montanha. A montanha permite que você conquiste ela. Ou seja, é uma aventura, é um desafio em que quem está ali percorrendo, né, às vezes pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Mas que loucura é essa? E quando você chega lá em cima, fica pertinho de Deus, pertinho do céu, aí você entende. Você vê tudo lá de cima e parece que a vida fica bem mais clara, sabe, Felipe? Luciane Coleman, ela se prepara. No futuro breve, ela atacará sete montanhas. Quem sabe, né? Quem sabe? Que sonho, né? Eu estou aqui, hashtag na torcida. Valeu, hashtag. Hashtag na torcida. Tá certo.